Gente, minha primeira foto com 18 anos! Bem, agora nós duas, assim. Vamos olhando pra outra. Clara, o que você acha de um beijo pra comemorar a sua independência? É uma ideia. Eu não vejo necessidade disso. Por que não, Rafa? É uma ótima ideia. Um beijo, salão de minha liberdade. Pois eu não gosto de nada muito explícito. Tem vergonha? Não é vergonha. Diz que é assumida, que é atal, que é livre. Veja. Muito bem. Atendendo a pedidos... Tendendo a pedidos. Clara! Não faça isso. Você tá louca, mãe? Não faça isso. Mãe, a gente já tava brincando. Era só uma foto. Não, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Sai daqui, vem com... Porra, mãe, você tá me machucando. Eu vou te esfolar, viva sua ordinária. Pica! Você não tem o direito de ofender ninguém. Você tinha que se tocar e cair fora daqui. Porque você não é bem-vinda. Você tá vendo todos esses jovens te olhando? Eles estão te olhando porque eles têm horror, a gente preconceituosa. A mãe castradora, entendeu? O meu, o seu bem, Clara! Antes o meu mal sem você por perto do que o meu bem, você do meu lado, entendeu? Acabou-se agora! Calma, calma, calma! Foi só uma brincadeira. Não ia rolar nada, não. Mas nem de brincadeira. É uma porca vergonha! Por isso que eu não queria que você viesse. Pra quê? Pra fazer esse bexame? Bexame? E o que é você se expondo assim, dessa maneira, diante dos seus colegas, hein? O que é? E você? Tá olhando o quê? Sai fora daqui! Fora daqui! Você! Você não foi convidada! Eu vim porque é seu aniversário! Mas eu não te convidei! Por isso que eu não ia te convidar! Porque eu sabia que ia acontecer isso! Preconceituosa! Por que você teve que estrangar justamente o dia mais feliz da minha vida? Vocês vão me desculpar, eu tô um pouco nervosa. M-Margaret. Vamos. Vem, vem, vem. Vem lá pra fora. O que aconteceu, gente? Uma barra pesou aí, cara. Ah, bem feito. Ficam querendo se exibir. Sapata tem mais é que ficar dentro do armário mesmo. Senão, ó, piba! Pau na molheira! Você não tá em condição de falar nada sobre ninguém, hein? Rafaela. Calma. O que que houve, gente? O que que houve, gente? Você viu a Clara? Ela passou por aqui correndo. Eu chamei ela nem me ouvindo. O que que houve? O que que eu falei pra você, Roberto? Eu não te disse que era uma festa que iam acontecer coisas que nós não queremos ver? O que você não quer ver? Se você visse, se você abrisse os seus olhos sem preconceitos, a coisa seria muito mais fácil. Por você, Roberto. Ela casa com essa vagabunda e você vai almoçar quase duas no domingo, levando a sobremesa. É a minha filha. E ela não está cometendo nenhum crime. Marguerite, eu estou do lado dela. E pronto. E aí 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 E aí